Na terça-feira, a polícia do Rio de Janeiro fez uma grande apreensão de zirrê, que mistura o crack e a maconha. Olha só, nossa equipe percorreu o centro da cidade do Rio de Janeiro nos últimos dias, flagrou a venda e o consumo liberado dessa nova droga nas ruas. E é o que você vai ver agora na reportagem de Eduardo Torres, André Curvelo e Felipe Weiner. A noite é movimentada, jovens se aglomeram e tem novidade perigosa na praça. O nome é zirrê, ou desirrê, mistura de crack e maconha. Em pouco tempo, caminhando por aqui, se percebe como é fácil conseguir a droga. Quer uma coisa? Aí, tem um zirrê aí? Não, é só buscar ali. O homem diz que é guardador de carros. Eu confio, mano, trabalho no estacionamento. Eu boto o carro ali direto, mano. Mas além de guardar carros, ele está ali para oferecer drogas a quem passa. Eu tenho que aguentar, para confiar, mano. Qual foi? Tem mulher que não é? Não, eu sei. Ele diz quanto custa o zirrê. De vinte, bolado, pedrão. Nossa equipe foi embora sem comprar a droga. Mas poucos passos depois, fomos abordados por outro traficante. Aqui o quê? É de zirrê. Zirrê? É. Mas não tem que misturar, cara? Tem que misturar. Pô, e quanto é que é isso aqui, cara? Dez mil reais. Dez mil reais? Em seguida, o homem fica desconfiado. Te perguntei, quer a polícia? Não, não, não. Aí tá tranquilo. Os usuários consomem o crack e a maconha de forma combinada. Este homem preparava o zirrê na calçada e também nos ofereceu a droga. Qual é a diferença dele para o crack? Ele demora mais, rende mais. Especialistas que já vêm lidando com o zirrê dizem que ele é o primeiro contato de muitos adolescentes com o crack. E que apesar de parecer uma droga mais leve, o zirrê é, na verdade, uma grande armadilha. A predominância é entre adolescentes de classe baixa, de classe média também, já tá usando. É uma droga muito perigosa, principalmente pela associação com o crack. Causa-se uma interação e uma potencializa a outra. Todos esses flagrantes foram registrados no centro do Rio, perto de uma delegacia e do prédio onde funciona a chefia de polícia civil do Rio de Janeiro. A polícia está nas ruas, mas neste comércio tem gente que aposta na volta da clientela. Eu sei o que você quiser, mano. Agora.